Eu juro nunca vi uma gatinha tão difícil assim Vive a marcar pra me ver, pra me amar Fico sempre a esperar A noite vai, ela não vem Pela rua ela quer me beijar Me morder e até me agarrar Mas se eu digo vamos transar Fico sempre a esperar A noite vai, ela não vem Seu olhar me provoca Me chama com jeitinho para amar Me toca com carinho, me enche de desejos Só sei que não consigo me conter Eu juro nunca vi uma gatinha tão difícil assim Vive a marcar pra me ver, pra me amar Fico sempre a esperar A noite vai, ela não vem Eu juro nunca vi uma gatinha tão difícil assim Vive a marcar pra me ver, pra me amar Fico sempre a esperar A noite vai, ela não vem Segurar essa barra Passar mais uma noite sem você Eu rolo pela cama, agarro o travesseiro Parece que a noite não tem fim Eu juro nunca vi uma gatinha tão difícil assim Vive a marcar pra me ver, pra me amar Fico sempre a esperar A noite vai, ela não vem Eu juro nunca vi uma gatinha tão difícil assim Vive a marcar pra me ver, pra me amar Fico sempre a esperar A noite vai, ela não vem Eu juro nunca vi uma gatinha tão difícil assim Vive a marcar pra me ver, pra me amar Fico sempre a esperar A noite vai, ela não vem Eu juro nunca vi uma gatinha tão difícil assim